Olha como que a gente começa o vlog. O que que a Ashley fez? Como que você foi prender a moeba no teu cabelo, Ashley? Eu tava vendo o canto daí, eu grudei. Meu Deus do céu, Ashley. Meu Deus do céu. Então para, para de mexer a cabeça. Vai, tenta tirar aqui. Eu tô com uma mão só. Galera, como que cola a moeba no cabelo? Agora, ó. Agora você vai ter que cortar o cabelo igual de menino. Bem curtinho, vai ter que cortar o cabelo igual de menino. Não adianta chorar. Vai ter que virar menino agora. Vai cortar o cabelo igual de menino. Caraca, como você fez isso, Ashley? É só cortar aqui a pontinha. Passa shampoo. Vamos ter que raspar a cabeça. A moeba, ela vai pegando e vai subindo na cabeça das pessoas, assim. Ela sobe na cabeça das pessoas. Ela vai subindo até o couro. Então nós vamos ter que raspar e deixar você careca agora. Careca agora. Olha isso, velho. Vai ter que ser careca agora. Ela colocou a moeba no cabelo. Eu já fiquei com a moeba presa no meu cabelo. E eu passei shampoo, deu certo. Saiu toda a moeba. Nós vamos ter que ir no cabeleireiro agora. Por que você está chorando? Porque eu acho que eu não vou ficar careca. Por que eu vou ficar triste, eu vou chorar. Você vai ficar triste, eu vou chorar? Vocês têm que parar de fazer bagunça. Acabou muito de acordar, galera. A gente estava saindo. Agora vamos ter que ir no cabeleireiro. Aproveitar. O que você está chorando? Tem que aproveitar e cortar meu cabelo já. Aproveitar e cortar o cabelo que já está meio grande. E olha lá, Ashley está tirando. Ashley, não tem o que fazer, Ashley. Tem sim. Eu tenho fé em Deus. Já era. Eu tenho fé em Deus. Eu vou ligar para o cabeleireiro e marcar o horário lá. Agora é meio dia 11. Eu vou colocar você na barba. Não, está doido? Eu vou colocar na minha barba? Capaz. Então é isso. Bora ligar para o cabeleireiro. Ah, então. O que aconteceu? Eu precisava de um horário para agora, porque a Ashley colocou a moeba no cabelo dela. E eu acho que vai ter que raspar, né? Vai ter que raspar mesmo? Vai ter que ficar careca? É, a moeba tem vida própria? Sobre para o couro da cabeça? Hum, entendi. Então está bom, então. Não, não. Vamos raspar o cabelo da Ashley. É melhor. Ela vai ficar careca, vai ficar mais fácil. Não precisa pentear o cabelo, nada. Está bom, então. Beleza. Estamos indo aí. Valeu, valeu, valeu. Até daqui a pouco. Ashley, vem cá. Senta aqui do meu lado. E uma péssima notícia para dar para você. Você já escutou, né? Você vai ter que ficar careca. Não. Você vai ficar igual um menino. Eu vou tocar a sua bandeira em você. Sofie, não precisa correr. Não, você. Sofie, corre. Não é você, Sofie. É a Ashley que vai ficar careca. Não, você não vai cortar o cabelo. É só a Ashley que vai ficar careca. Você está chorando? O cabelo não vai ficar... Não, você não vai cortar o cabelo. Você vai cortar a sua franjinha. Só. A Ashley vai ficar correndo porque ela quer me encher, menina. Eu vou te contar um segredo. É mentira. A gente está trolando a Ashley. Não. É trollagem. Não. Não precisa chorar. É trollagem. Não conta para ela, tá bom? É trollagem, tá, galera? É isso, filha arara. Começamos mais um vlog. Eu não esperava isso. A gente vai ter que ir no cabeleireiro. Mas vamos lá, já aproveitar, cortar o cabelo, fazer a barba. É nóis. E se você não é inscrito ainda na PyGang, se inscreve no canal. E os que você tem de fazer a abertura, vlog no vloga. Vloga! É isso aí. Deixa seu like aqui embaixo que é muito importante. É nóis. Vamos que vamos. A família é mais divertida do YouTube. E se você não é inscrito, se inscreva. E vamos que vamos que eu vlog... Dá pra parar de tossir no começo do meu vlog? Acho que dá. Então é isso, galera. Agora bora tomar o meu café. Agora, cafezinho. Nossa, que delícia. Já tomei meu café. Aí, agora bora dirigir o carro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, gordinho, tá assustado? Esse é meu pai. Bora lá, bora lá. Chegamos, chegamos. É agora. Agora que a gente vai saber se vai ter que raspar a cabeça da Ashley ou não. Bora lá. Chegou aqui, ó. Calma, já vou ouvir você aqui. Deixa eu comentar a galera aqui primeiro. Caraca, gordinho. Porra. Dieta, hein? Esse aqui é o gordinho, meu pai. Julio, compra. Se quiser cortar o cabelo, eu corto com ele. Aqui é a Daisy. É, Daisy. É, ó. Vai fazer minhas unhas hoje. É, e vamos conversar aqui com o Dito. Vamos ver a situação. Sim, essa cabeça. Pensa. Pensa, vou. Desde o meu ser. Pronto. Vem cá. Seguinte. Temos um problema. Aconteceu um negócio aqui, ó. Vem cá, Ashley. Você sabe que slime é um negócio perigoso, né? E a Ashley passou slime todo o cabelo dela. Ela acabou tirando. Que em todo o cabelo? Onde você passou slime? Tem tipo assim, ó. Aqui, ó. Faz a mesma coisa. Então, ela passou slime. Eu saiba, o slime é tóxico, né? É. Vai ter que raspar. O que tem que fazer? Raspar, raspar e passar a navalha no... Ah! Vai ter que raspar a cabeça. Não quero! Raspar e passar a navalha pra poder ficar... Entendeu? Prefiro meu cabelo contaminado. Cabelo contaminado? Mas aí vai cair tudo o cabelo. Não adianta. Não pode passar slime na cabeça. Mas aí, do mesmo jeito vai cair. Não precisa raspar agora. Então tá, deixa isso aí. Então vamos sentar aí, Ashley. Vamos. Nós vamos ter que... Não, deixa você por último. Vamos fazer a do pai primeiro. Vamos cortar o cabelo de tal aí. Não, você vai ficar chorando aí. Você vai ficar chorando, vai atrapalhar o cabelo. O cabelo raspado, mas vai ter uma peruca aqui, ó. Tem peruca? Tem, tem uma peruca. A gente presta uma peruca pra você. Até crescer o cabelo. Se acha? Pra você não passar mais slime na cabeça, né? Vamos lá, vamos cortar meu cabelo e tal. É, agora é o dia de princesa do pai. Cortando o cabelo, fazendo a unha ali, ó. Unhazinha. É, estamos chiques. Isso. Agora estamos marcando o risco aqui que a gente vai ser feito. Aproveitei o pai também, pinta a unha, ó lá. Passamos uma base na unha pra ficar bonito e brilhante. Pra eu me sentir um Power Hanger. Lá vai do cabelo, lá vai do cabelo. Ó, essa... Quando eu venho no cabeleireiro, eu sempre lembro daquela música. Vai no cabeleiro. Me desista. Para o dia inteiro. Eu sei o que é no lista. Lá vai do cabelo, lá vai do cabelo, lá vai do pé, lá vai do cabelo. Fuguesinha, 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 fuguesinha. Hum, que delícia. É isso aí, galera. Estamos prontos. Agora, daqui a pouco, a vez da Ashley. E aí, papai ficou gatão? Comentem aí. Hashtag papai gatão. Hashtag papai feião. Quero ver a sinceridade de vocês, hein? Vou dar coraçãozinho, hein? Hum, coraçãozinho. Seis horas e meia depois. Agora a gente vem aqui comer rapidinho. Bora comer. Agora, já comi. Bora voltar pro salão. Raspar a cabeça da Ashley. Olha o que a gente achou aqui pra aprontar com a Ashley. Sophie, vai pra lá. Vai pra lá, Sophie, vai pra lá. Porque a gente achou que tem um monte de cabelo aqui. E a gente vai trollar a Ashley com esse cabelo falso. Olha lá, olha lá, fingindo que cortou o cabelo dela. Ela não tá acreditando que por causa da moebo vai ter que raspar. Mas agora que ela vende o cabelo, ela vai ficar assustada. Tá parecido, né? É parecido, é parecido. Vamos enganar ela. Agora, liga a máquina. Faz que passa. Lê e mostra o cabelo pra ela. Vamos ver a reação dela agora. Eita, agora vai dar boa. Chegou a hora. Ashley, agora você vai raspar a cabeça. Não, não, adeus. Não, não, não. Não, vou lá. Ashley, bota aqui. Não dá pra ver. Onde você vai? Você é trancado quanto a criança. A beleza pedrosa, tem uma tranca especial. Você nunca vai conseguir abrir. É. Vamos lá, vamos lá. Senta aqui, Ashley. Chegou a hora de raspar o seu cabelo. Você está pronta, Ashley? Eu vou fugir. Você vai fugir? Nessa situação. Não, você não vai fugir. Olha lá, o tio vai trazer até a banquinha pra as boas da cabeça. Senta aí. Chegou a hora, galera. Ela acha que a gente está brincando, que o slime não é tóxico, mas Ashley, o slime é tóxico. O tio já está ligado. Sim, com certeza. Mas eu já menti no meu cabelo do slime. Mas ele já prendeu. Não era esse. Mas não era esse. Esse é roxo, entendeu? Mas é que ele era roxo. Era roxo também? Good, então a gente tinha que ter raspado a cabeça dela faz horas. Bom, então assim, a gente tem raspado a cabeça dela faz horas. A gente vai começar a dividir as partes por baixo, passando a máquina por baixo. Tá. Vou tirar essa parte primeiro aqui, ó. Tá. Quem vai fugir, senta aí. Senta aí. Não vai fugir nada. Senta aí, mano. Vai ficar bonito. Tá, abaixa a cabeça e vem pra baixo agora. Olha lá. Olha aqui, olha aqui na frente. Agora aqui pra baixo. Isso. Aqui nessa não. A máquina não corta bem quase o pescoço. Isso. Baixa a cabeça. É. Nossa, mas já tirou um pedação. Olha, Ashley, o tamanho já do pedaço que saiu. Nossa. Deixa eu ver. Olha o tamanho. Falei. Nossa. Não é a cor do meu cabelo. Não é a cor do meu cabelo. Caraca, ela é muito ligeira, cara. Como assim não é a cor do meu cabelo? Pô, é a cor do meu cabelo. Mas é mais parecido que eu achei. Mas é muito facinho esse daí. Ai, meu Deus do céu. Não deu pra enganar. Falou? Tentamos. Não deu, não deu. Ai, meu Deus. Tentamos se enganar, tentamos. Vamos então só cortar o cabelo da armata. É, só cortar as pontinhas. Mas elas acharam que era de verdade, né? Achamos. Vocês acharam que era de verdade? Sim, porque eu não consegui ver muito bem o... É, cortando ali, daí a cor era parecida. A cor era parecida, né? Sim, era muito igual. É parecida, mas achei... É, porra, esse cabelo da... Ah, se você ficasse careca ia ficar assim, ó. Tá bom? Ia ficar bonito, né? Não. Vamos, você vai se pentear o cabelo? Não! Vamos cortar tudo o cabelo? Pronto, tá pronto o cabelo. Mostra o cabelo também, por favor. Aí, cortou o cabelo agora. Já deu bom. Melhor ficar careca, né? Já deu melhor ficar careca? Melhor do que ficar careca. Ah, tá. Agora, a vez da Sophie. Vamos... Não, nós vamos cortar o cabelo. É, venha. Não vai dar nada, venha. Não. Venha, venha, mulher. Rápido. Alô, polícia. Vou ligar uma polícia. Vou ligar uma polícia. Senta lá. Quer ficar cabelo de menino? Não. Não? Então tá bom. Então vamos cortar um pedaço do cabelo, tá bom? Bora. Vamos cortar o cabelo da Sophie agora. Segura aqui. Máquina? Isso, na máquina. Posso passar a máquina zero, Sophie? Pode passar a máquina zero? Posso? Sim. Ó, a gente vai passar. Mais um pouquinho. Tá saindo, tá saindo. Saiu. Saiu. Ó o cabelo, Sophie. Ó o cabelo, sai eu. Tiramos isso aqui. Nossa, Sophie. Meu Deus. Tá mostrando aqui? Deixa eu deixar teu cabelo igual de menino agora. Tem um tão atrás. Agora vai virar menina agora. Não. Ó, ficou assim. Eu vi a menina. Eu vi a menina. Ih, não ficou triste o cabelo cortado? Não ficou triste o cabelo cortado? Não, ficou triste o cabelo cortado? Não. Ah, eu desisto. Eu desisto as crianças. Meu Deus, mano. Eu desisto, mano. Como assim? Ninguém fica triste. Ah, eu não engano vocês, tá doido? Não é teu cabelo aquele ali? Não. Não. É meu, é sim. É seu, é seu. Agora é seu, é seu. E melhorar essas trollagens, hein? Não, não dá nada certo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Temos que fazer mais, vamos planejar outras aí pra... Bem, bem... A do carvão, deu certo, né? A do carvão, deu certo. Quem não achou o vídeo do carvão, tá aqui em cima. Não esquece de assistir, ó, também, ó. Assista aí que esse do carvão já tem mais de 100 mil views que a gente colocou carvão na caixa de presente da Ashley. Isso, e comenta em outros trollagens que a gente pode fazer aqui nos comentários que vocês vão estar ganhando o coraçãozinho, tá bom? É isso, acho que é isso. Agora cortar o cabelo da Sophie. E, né, não tem muito o que fazer mais não, hein? Agora chegou a hora de cortar seu cabelo, Sophie. Você está com medo ou não está? Não. Vamos cortar essa franjinha? Não. Você não tem medo? Eu tenho medo. Então fica quietinho, agora não pode se mexer. Agora estátua, hein? Sim. Tá bom? Chegou a hora da verdade. Não é legal o cabelo, o queixinho assim, é chorinho. Não. Ai, meu Deus! Você vai acertar um pulso, Sophie? Não se deixa. Vai acertar um pulso? Tá dando uma risada? Sophie é uma menina muito corajosa. Cortando o cabelo. Vai para outro pedacinho da franja. Então é isso, filharados. Espero que vocês tenham gostado. Agora todo mundo com o cabelo cortadinho. A mãe, a Ashley, a Sophie. Vlog do Vlogger. Vlogger! É isso aí. É nóis. Deixa o like. Quem quiser cortar o cabelo, vem cortar o meu blog. Então, tá nóis. O Dionysio, cadê o Dionysio também? Tá ali, ó. O Dionysio com a barriguinha dele, tá ali pra fora, ali, ó. O Dionysio vem cortar o cabelo aqui com o Dionysio também. Fazer aí, ó. O que que tem? Cortes, penteados, maquiagem, tatuagem, sobrancelha, sobrancelha, coloração. Coloração, e tudo. Se inscreve no canal. Faça parte da Pai Gang e a família mais divertida do YouTube é nóis. Fiquem com Deus e valeu. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.